Você aqui, Natan, porque o primeiro tema do nosso programa é mais um problema físico de Neymar, né, meu amigo? Tudo bem? Bem-vindo, Atanara. Valeu, Bené. Um abraço pra você, Rafa, Ramon, pra todo mundo ligado. Pois é, mais um problema físico do Neymar, né, acabou de voltar aí depois de um ano parado, então agora é um problema muscular que meio que já era natural, ele mesmo disse que os médicos informaram que ele poderia ter algum tipo de dificuldade aí, né, depois de tanto tempo parado, uma lesão complicada de recuperação, só que agora é de quatro a seis semanas, o que significa que muito provavelmente o Neymar só volta a campo, então, no ano que vem, então essa expectativa continua, né, ele só jogou 42 minutos desde que ele voltou aí no mês passado, então mais um problema aí pro Neymar enfrentar. Ramon, boa tarde pra você. Boa noite já, né, seis e três horas da noite já, bem-vindo ao Atanara. A gente que fica naquela expectativa de um retorno do Neymar ao alto nível, principalmente pra seleção brasileira, e acaba mostrando pra gente que foi uma decisão acertada deixar o retorno dele pro ano que vem, né, porque ele poderia já estar numa lista do Dorival pra essa próxima data FIFA. É uma lesão diferente até na outra perna, né, é natural que aconteça pra um jogador que ficou tanto tempo parado com uma lesão grave como teve o Neymar, amigo? Fala, Bené, Jorge, Rafa, todo mundo, boa noite. Então, eu por experiência própria, né, por ter tido algumas lesões articulares, e é totalmente normal pela questão, assim, ainda mais foi na outra perna, geralmente, assim, primeiro que você fica muito tempo nativo, né, então o seu músculo que você opera a perna atrofia um pouco, você se recondiciona, demora um certo tempo, todos nós sabemos disso, veja bem, não sou médico, né, mas tive uma experiência muito grande nessa questão, e é normal, normal porque você foi o pé de apoio, né, você começa a utilizar, o pé de apoio não, foi outra perna que não estava lesionada, você começa a utilizá-la mais, primeiro você acaba de operar, você já sai de moleta, você fica com, eu fiquei 60 dias sem pôr meu pé esquerdo no chão, então só nesses 60 dias, eu sobrecarregava demais a minha direita, isso sem ter início de processo de recuperação física, e quando você volta a jogar, inconscientemente, você volta mancando, você volta protegendo a sua perna lesionada, e aí, com o passar do tempo, você vai perdendo o medo, vai se recondicionando, vai ficando forte, os testes físicos te mostram que você precisa melhorar, precisa estar equilibrado, né, com a posterior, que é a parte de trás, com a anterior, que é a parte da frente da coxa, e quando você retoma, retoma o nível de jogo, você obviamente começa a fazer movimentos involuntários, que são os movimentos do futebol, às vezes você não está treinado ou adaptado, o músico não está totalmente recuperado, ou até mesmo cansado, né, por você utilizá-lo bastante, sobrecarregá-lo, você acaba lesionando, isso é isso tudo, esse é artigo científico, né, um jogador que tem uma lesão articular, pode sofrer muita lesão de posterior, principalmente quando ele volta a jogar, é uma lesão normal de 4 a 6 semanas, né, Jorge? Ele até fala que sente como se fosse uma câimbra, né? Mas é isso, estirou, né, 4 a 6 semanas, na teoria, não sei o exame médico, deve ter sido grau 2, totalmente normal e totalmente compreensível nessa altura, nessa fase, que ele ainda está em recuperação, ele voltou a atuar, mas ainda o corpo está em recuperação, totalmente normal. É claro que é uma notícia ruim, né, Rafa? Porque a gente espera um retorno dele voltando, retomando o ritmo de jogo também no Al-Ilau, um clube que ele está na segunda temporada lá e mal jogou, né, o Neymar conviveu com essa lesão que ele teve, ele se lesionou com a camisa da seleção brasileira, enfim. Mas dos males o menor, é bom, né, saber que é uma lesão, entre aspas, natural nesse momento, tudo bem? Tudo bem, oi, gente, boa noite a todo mundo que está com a gente ligado aqui na tela do Sport TV. É, assim, eu fico um pouco em cima do muro nesse sentido, porque é bom saber que ele está voltando e que isso é uma lesão em que ele não vai ter tanto tempo assim fora, mas é ruim saber que o Neymar está com mais uma lesão, né? E embora isso tenha sido meio que previamente descoberto ali pelos profissionais envolvidos na operação dele, até quem faz a parte física dele também, era sabido que isso poderia acontecer, mas uma coisa me chama atenção quando o Neymar coloca isso nas redes sociais, né, explicando para a galera que ele tinha sentido uma espécie de câimbra e que isso já era sabido, já era esperado, esse tipo de lesão, só que ele tinha que ter mais minutos, ele tinha que jogar um pouco mais. E aí, de repente, houve uma falta de conexão entre a comissão técnica de fazer esse uso do Neymar de forma, de repente, mais controlada. Eu senti um pouco desse tom quando ele fala que já era esperado e que, por isso, ele tinha que ter jogado mais. Ele não estava inscrito nas duas competições que o Aulilau estava disputando, né, ele estava em uma delas só, e agora ele não vai estar mais em nenhuma. Ele perde essa temporada, o que é ruim, e eu acho que eu nunca fui atleta de alto rendimento, o Ramon está aqui para tirar essa dúvida, mas eu acho que é péssimo para a cabeça do profissional, você fica praticamente um ano fora, quando você retorna, você fica mais de quatro a seis semanas fora. Isso para a cabeça, sabe, um jogador que já chegou tão perto de tanta coisa e que foi barrado por conta de lesão, que tem um histórico gravíssimo de lesão na carreira, ele que, ainda assim, é uma grande esperança de meio campo, articulador, desse jogador que pode mudar as características, a forma como a seleção brasileira joga, ainda depois de tanta lesão, eu acho que para a cabeça, né, Ramon? Eu acho que isso é muito ruim, assim, você, de novo, sabe? Agora muscular, beleza, menos grave, mas assim, e quando eu voltar, aí vem as notícias agora internas de que lá da TV da Arábia, que pode ser que o Aulilau já rescinda o contrato com ele, porque ele vai voltar, vai ter mais seis meses ali de contrato, então, de repente, já não é bom fazer uma nova negociação, o Aulilau tinha uma cartilha enorme dentro de campo e fora de campo para usar a imagem do Neymar, acabou não conseguindo fazer por conta dessa lesão, então, eu acho que acaba virando uma pressão de novo muito grande, porque o Neymar tem que estar apto ano que vem para resolver os problemas da seleção brasileira, porque ele tem que estar bem para voltar a jogar, ele tem que estar bem porque ele já tem mais de 30 anos e o tempo está passando, então, assim, eu acho que na cabeça isso pega muito. É, e, Nata, como a própria Rafa, bem disse, ele convive com lesões há algum tempo, né? Acho que o Neymar, desde que ele foi para o PSG, acho que é um marco ali de uma mudança importante de clube, a gente tem aqui os números, desde 2017, 2018, que é a primeira temporada dele pelo PSG, a temporada em que ele mais fez jogos, ele fez 31 jogos, está muito abaixo do natural para um jogador, lembrando que no Barcelona ele chegou a fazer 51 jogos numa temporada, então, é mais uma, né? Vai acrescentando no histórico e deixa a gente até um pouco pessimista, a gente que admira muito o futebol do Neymar, que tem essa expectativa do retorno dele pela seleção brasileira, muito por não ter um outro protagonista, acho que ninguém assumiu esse papel ainda desde a saída do Neymar, a gente esperava de alguns jogadores, enfim, mas ainda não aconteceu, pode ser que aconteça, mas até o momento não. Então, é mais um episódio aí negativo para o Neymar, que acaba frustrando os planos até de quem gosta do futebol dele, de quem admira o Neymar em campo e quer vê-lo protagonista da seleção novamente. É, tem muitos planos frustrados aí com relação ao físico do Neymar, primeiro os planos pessoais dele, né, de quem estava atuando em alto nível, tem sonhos pessoais, etc. Os planos da seleção brasileira, nesse sentido que você já comentou, que é um cara que ainda faz falta, por mais que a gente tenha esse debate, né, do impacto dele, e principalmente os planos do Al-Ilau, como a Rafa comentou, né, é um time que investiu tudo no Neymar para ser sua grande estrela, como o Cristiano Ronaldo é pro Alnácer, enfim, cada grande clube tem, o Al-Diag tem o Meizemar. Exato. E o Al-Ilau teve a sua estrela apenas fora de campo, ele fez sete jogos desde que ele se integrou ao Al-Ilau, e eu acho que é uma frustração também, por mais que seja uma lesão natural, eu acho que essa apostagem do Neymar dizendo que sentiu uma cãibra forte, depois o Jorge Jesus dá uma coletiva dizendo que talvez eram duas semanas de pausa, e aí vem uma informação de que ele pode ficar de quatro a seis semanas, e aí, por conta do calendário até, que ele só está escrito na Liga dos Campeões da Ásia, ele só voltaria a jogar no ano que vem. Então, se você parar pra pensar, eu tinha até aqui separado, né, ele foi anunciado em agosto do ano passado, como reforço do Al-Ilau, a gente já está chegando agora em novembro de 2024, então você tem basicamente um ano e meio de expectativa pelo que o Neymar pode fazer com o Al-Ilau, e apenas cinco jogos de euforia. O Neymar foi anunciado, jogou cinco partidas, e você está naquela euforia, o que o Neymar vai fazer na Arábia, e desde então é quase um ano e meio aí de frustração, de como a gente vai lidar com essa coisa do Neymar parado. Então, de fato, é um investimento, e isso acaba gerando, só pra gente dar esse crédito, né, que é uma informação que veio lá da Arábia Saudita, o Valir Al-Farraj, que é um jornalista que é lá da NBC Shahid, que é a emissora, né, que transmite o Campeonato Saudita lá, enfim, tem essa ligação com o governo também. Então, é uma informação que vem de lá, que ainda não foi confirmada por ninguém em volta do Neymar, mas de que o Al-Ilau estaria pensando em recidir o contrato, por quê? Em janeiro abre-se uma nova janela de transferência, o Neymar poderia ser inscrito de novo no Campeonato Saudita, não só na Liga dos Campeões da Ásia, mas a partir desse momento o Al-Ilau pensa, pô, será que vale a gente continuar insistindo, o Neymar só teria mais seis meses de contrato, mas enquanto o Cristiano Ronaldo está fazendo um monte de gol no Alnace, o Benzema está lá no Al-Ilau disputando o título com o Al-Ilau, e o Al-Ilau se virou bem com o Neymar, a gente tem que frisar isso também. E foi campeão da Liga Saudita. Campeão sobrando, só perdeu poucos jogos, e aí acabou não ganhando a Champions da Ásia, mas é líder do seu grupo oeste na Champions da Ásia nessa temporada, é líder do Campeonato Saudita, o Jorge Jesus montou uma máquina que tem o Malco, tem Milikovic, Savic, Mitrovic, enfim, grandes jogadores, e assim, óbvio que o Neymar traria um brilho para esse time, mas o time está se virando bem, sim, ele chegou a ganhar 34 jogos seguidos, quebrando recordes, então, de fato, é uma reflexão que deve haver no clube, né? Até que ponto foi o investimento, que são 320 milhões de euros pelo contrato de dois anos, de salários e bônus, mais 100 milhões de euros que o Al-Ilau pagou para o PSG, então, de fato, é um investimento que até agora não se concretizou dentro de campo. E gera dúvidas sobre o futuro do Neymar também, né, Ramon? Claro que tudo que a gente vai falar aqui é especulação, acrescentando esse número baixo de jogos no Al-Ilau, se a gente pegar desde a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo, são 20 partidas, contando ainda PSG também, seleção brasileira, e ao Al-Ilau isso em quase dois anos, é muito pouco, né? É muito pouco. Então, a gente começa a se perguntar, a se questionar qual o futuro do Neymar dentro do futebol, se, claro, esse contrato com o Al-Ilau, essa venda do PSG para o Al-Ilau, reduz um tempo de contrato que ele teria com o PSG. E até 2027. PSG até 2027, era um contrato longo ainda. Então, imaginando que com a rescisão, ou cumprindo esse contrato até o fim do Al-Ilau, gera esse debate na gente, porque, querendo ou não, pela parte técnica, a gente esperava o Neymar ainda protagonista, até no futebol europeu, talvez, não necessariamente nos grandes clubes, enfim, mas ainda com espaço. Mas com toda essa questão, fica a pergunta de quem ainda vai apostar no futebol do Neymar, né? Tem esse lado também de imaginar como esse futuro próximo do Neymar. A especulação até nessa movimentação da ida dele para o Al-Ilau era justamente isso. Ah, ele vai para o Al-Ilau, vai ficar lá dois anos, se livra desse contrato com o PSG, se livra do PSG do contrato, fica lá dois anos, fica livre aos 32 anos e aí regressa à Europa, né? Era muito especulativo isso. Acabou tendo uma lesão, isso prejudicou muito, os números dos jogos são baixíssimos. É, uma lesão mais uma, né? Porque ela é uma crespo, claro que talvez seja a mais grave, mas ela é somada a todas as outras que ele já teve pelo PSG, enfim. Ah, mas nesse espaço, curto de tempo, nesse contexto de Al-Ilau, é a particular que travou muito essa questão dos jogos, né? Senão ele teria a minutagem normal, mas ele estaria na seleção, enfim. A minha preocupação, primeiro, é óbvio com a pessoa Neymar, com o atleta Neymar em si, né? Se ele vai conseguir voltar, eu que passei por isso, repito. É muito problemático, principalmente para a cabeça, ter lesão muscular. Você pensa comigo de novo, por mais que você saiba que você terá esse tipo de lesão, e me preocupa muito em relação à nossa seleção, né? A gente, pelo menos eu aqui, espero vê-lo ainda em condições normais, sendo o cara da nossa seleção. Porque desde que ele saiu, eu falo, nossa seleção tem jogadores excelentes, mas nós não temos craques, craques que decidam o jogo em uma bola. Hoje nós não temos, pode ser que o ano que vem, em 25, podemos ser, a gente não tem um jogador craque A gente tem jogadores postulantes, eu acho assim, pelo que vem fazendo na Europa, o Vini Júnior, por exemplo, Rodrigo, Rafinha agora nessa temporada. O Rafinha jogando muito no Barcelona, mas craque vai decidir, craque nível Neymar, aquela prateleira acima, que nós sempre tivemos na seleção, na minha opinião, a gente ainda não tem. Me preocupa muito nessa questão, porque a Copa está aí, ele poderá voltar a casa, tem essa rescisão. Já começa a especulação de, parece, parece não, saiu a matéria do nosso colega, dizendo que ele comprou um terreno ou uma residência em Miami, muito próximo de querer reeditar MSN, Messi, Soares e Neymar. Não sei, às vezes uma volta ao Brasil, na minha opinião, pensando em seleção brasileira, eu acho que faria mais sentido, questão de nível de jogo, ele está mais num nível melhor de atuação, para se recuperar fisicamente, mas aí depende ao atleta, depende dele o que ele quer para a vida dele pessoal e profissional. É isso, até para continuar também no alto nível que a seleção brasileira precisa disso, pode precisar pensando na próxima Copa do Mundo em 2026. Jorge Natan, sempre uma honra de meditar essa dobradinha do Gringolândia. Pode jogar aí, tem Gringolândia hoje. É, está rolando aí a rodada de Champions League, então Gringolândia, a gente vai analisar tudo no podcast, e obviamente falar também de Neymar, só um numerozinho aqui, foram 69 jogos que o Neymar não jogou no Al-Elau. Exato, é muita coisa. Essa coisa de, ele só jogar no ano que vem, ficaria jogando efetivamente cinco, seis meses num clube que investiu tanto nele, de fato, então a gente vai aguardar para ver. Eu até acho que nessa volta de lesão, dessa volta da lesão articular, a Arábia seria um lugar bom para ele se recuperar. A intensidade é baixa, e joga uma vez na semana. Então assim, para o atleta voltando de uma recuperação articular, tem a confiança ali, Exatamente, perde o medo desses movimentos involuntários, o medo do choque, o medo do contato, seria legal, né? Aí essa lesão articular veio agora e deu uma travada, muscular, perdão, deu uma travada ali. É isso, então tudo lá no GE.globo também, acompanhando o futuro do Neymar, em relação a essa lesão e aos próximos passos da carreira. Amanhã tem estreia de reality show aqui na tela do Esporte TV, o craque da voz, comandado por Galvão Bueno e Karine Alves, em busca de um novo narrador ou narradora para o Esporte da Globo. Bem, amigos do Esporte TV, essa voz você já conhece. Autorizuado. Que tal um reality para escolher a próxima? Bem-vindos e bem-vindas ao craque da voz. Galvão Bueno e Karine Alves comandam a disputa e dez narradores e narradoras buscam um lugar no Esporte da Globo. Que que é isso? Craque da...